Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra, que é mais ou menos assim, ó Só paulada na xereca, de todas essas cadelas DJ Paulinho tá tocando piranha, escuta ressar DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? É com a boca na pica, capica na boca Ela bota na boca e começa a chupar, ela passa na cara pra se almoçar Ela só tem 15 anos, não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupa um pouquinho, olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Se ela não sabe fazer, manda ela pesquisar nessa porra Que é mais ou menos assim, ó Só paulada na xereca De todas essas cadelas DJ Paulinho tá tocando piranha Escuta, ressaca, ressaca Ela bota na boca e começa a chupar Ela passa na cara pra se namorizar Ela só tem 15 horas Não quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo Chupar um pouquinho Olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupar um pouquinho Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupar um pouquinho Olhando pra mim Chupando gostoso até meu pau sair leitinho Chupando gostoso até meu pau sair leitinho